Alô, Pujuca! 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 Vai chegar a solidão pra tudo Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Oh glória, TV Conteúdo ao vivo Exaltado e glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Alô, fala meu irmão Ao vivo Tem gravareta no meio da igreja Tem fogo em cima do altar Daqui a pouco você vai ver Ó o povo de Deus chegando Ó o povo de Deus chegando Tem gravareta no meio da igreja Tem fogo em cima do altar Daqui a pouco as duas mãozinhas pro céu Vamos pedir gravareta Cai, 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 cai Cai, gravareta Cai aqui nesse lugar Cai, 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 cai Cai, gravareta Cai aqui nesse lugar Cai, 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 gravareta Cai aqui em Tojuca Aponta a tua mão direita pra teu irmão Pra tua irmão Profetiza agora, ó Receba, receba, receba a lavareta Receba, receba, receba a lavareta Receba, receba, receba a lavareta Receba a lavareta de fogo aí Receba, receba a lavareta Lá, lá, lá Vão fazer o seguinte Quem ama o Senhor Jesus Cristo nessa noite Alô, Pojuca, vamos lá, igreja Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão E pedibugações.gol.br Glória Tu és fiel Senhor Tem crente, tem crente aqui hoje Chega pra frente, um logo Tem lavareta no meio da igreja Tem fogo em cima do altar Daqui a pouco você vai ver O que Deus vai fazer nesse lugar Tem lavareta no meio da igreja Tem fogo em cima do altar As duas mãozinhas pro céu Vamos pedir lavareta, vamos lá Cai, 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 cai Cai aqui nesse lugar Cai, 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 cai lavareta Cai aqui em Pojuca Cai, 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 cai lavareta Cai aqui nesse lugar Aponta a mão direita pra teu irmão agora Profetiza pra ele, profetiza pra ela Receba, receba, receba a lavareta Receba, receba, receba a lavareta Receba, receba, receba a lavareta Receba a lavareta de fogo aí Receba, receba a lavareta Lavareta Quem ama o Senhor Jesus Joga essa mãozinha Joga a mãozinha pra cima Pojuca Tu és fiel Jesus, tu és fiel Oh glória Oh glória Lauro de fritas para o Brasil Quem tá com Deus Quem tá com Deus Quem tá com Deus Jesus morreu na cruz Falando! 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 Quem tá com Deus Quem tá com Deus Quem tá com Deus Jesus morreu na cruz Por nossos pecados Quem tá com Deus 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 Jesus morreu na cruz Quem tá com Deus Quem tá com Deus Quem tá com Deus Quem tá com Deus Jesus morreu na cruz Jesus morreu na cruz Quem tá com Deus Jesus morreu na cruz Se você quer sua atenção, pegue agora Levante a mão, receba aí tua vitória Mas não esqueça de agradecer Abra a boca e glorifique pra valer Se você quer sua atenção, pegue agora Pega as mãos, levante aí tua vitória Só quem tá tranquilo e favorável nessa noite Os crentes de Projouca vão fazer Vamos lá, vamos lá Quem tá Quem tá como Deus Jesus morreu na cruz Pra nossos pecados Quem tá como Deus Quem tá como Deus Quem tá como Deus Jesus morreu na cruz Pra nossos pecados Eu quero agradecer a vocês de coração Pelo carinho de estar aqui O Congrega Pojouca, primeira edição Mas vamos adorar Que jovem, como pode ainda adorar Abordona esse Deus Abordona esse Deus Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por vez, bateria Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tu Levanta tua mão direita Baixinho a mão Jó Jó O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Quem veio pra adorar Quem veio pra adorar Nessa noite Levanta tua mão e diga Deus me deu Bendito seja Bendito seja A ele, a ele, a ele A ele, a honra E o amor Sabe, som, beleza, sol Convido o meu irmão João José Santos Pra estar adorando Comigo a si Oh, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abordona esse Deus E move Mais do que ele faz Nem materias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Levanta as duas mãos pra cima A banda vai parar E essa cidade vai declarar Quem é o rei Vamos lá, igreja Deus me deu A ele A ele A ele A ele A ele A glória Pra sempre Amém Pra sempre Amém Deus me deu Deus me deu Deus me deu E dito seja A ele A ele A ele A ele A glória A ele A honra A ele Que eu A honra Meus irmãos Levanta as duas mãos Pra esses dois homens E diga Deus de Abraão Vamos lá Júlio Mãozinha em cima Mãozinha em cima Vou jogar Vamos fazer agora pra gente aprender Eu Eu Quem ama Jesus vai falar Dê dia eu Sou de Deus Sou de Deus Sou de Deus Não tenho medo do diabo Sou de Deus Sou de Deus Sou de Deus Não Joga os impostos pra lá Os impostos todos vão saindo Todo mal está sendo amarrado Os impostos todos vão saindo Todo mal está sendo amarrado Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Todo mal está sendo amarrado Eu Vem Encontro a inveja Pra cima de mim Eu sou de Jesus E por mim é sim Vamos pisar na cabeça Prepara o pé pra pisar na serpente Pisa, pisa, pisa Na cabeça do diabo Os impostos todos vão saindo Todo mal está sendo amarrado Todo mal está sendo amarrado Pisa, pisa, pisa na cabeça do diabo Pisa, pisa, pisa na cabeça do diabo Os impostos todos vão caindo Todo mal está sendo amarrado Olha aquela coreografia Vamos lá Eu E o meu Jesus vai falar Pediu em cima Eu sou de Deus, sou de Deus, sou de Deus Não tem Quem é de Deus aqui hoje? Não tem Joga os impostos Os impostos todos vão saindo Todo mal está sendo amarrado Os impostos estão Os dois bracinhos em cima Pra amarrar Vamos lá, pô, Joga Oh, tá amarrado Todo mal está sendo amarrado Tá amarrado Tá amarrado Todo mal está sendo amarrado Pula, 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 pula Pula, pula, pula Os impostos todos vão saindo Aquela coreografia linda pra finalizar Vamos lá, pô, Joga Eu Sali, sonorização 7, 1, 9, 9, 9, 4, 9, 9, 7, 9, 9 Eu amo o Jesus Mais uma vez Vamos lá, gente Eu Mãozinha pra cima Mais uma vez, Diego Joga a mãozinha pra cima E baixa na palma da mão Sali, sonorização Alô, pô, Joga Oh, glória Que Jesus agora vai ouçar Você que já é batizado aí Cheio de retalho E Jeová vai pegar Jeová vai pegar Jeová vai pegar Espírito Santo Ele vai te pegar Jeová vai pegar Jeová vai pegar No Espírito Santo Ele vai te pegar Jeová vai pegar Jeová vai pegar No Espírito Santo Pega no ombro do teu irmão Que tá da direita e da esquerda Sacode ele Fala pra ele aí, ó Pega ele, Jeová Pega ele Alô, Alagoinhas Dia 21 de dezembro Estaremos lá na praça Vai ser tremendo Porra tua irmã Agora ele fala pra ela, ó Pega ela, Jeová Pega ela, Jeová Pega, Jeová Pega, Jeová Pega, Jeová Pega, Jeová Quem ama o Senhor Jesus Aí, pô, joga Joga, joga, joga Joga a mãozinha pra cima Agora dá uma segurada Dá uma segurada Dá uma segurada Tá cantando ou não tá? Quem conhece a música? Quem conhece esse louvor? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vocês Quem tá com Deus? Quem tá com Deus? Quem tá com Deus? Tá tranquilo Alô, Gilto na batera Joga essa mãozinha Balança, balança Balança, pochuga Salve, sonorização 99499799 E a dois estaremos lá Dia dos evangélicos Quem sabe canta Quem tá com Deus? Quem tá com Deus? Quem tá com Deus? Tá tranquilo Jesus morreu na cruz Por nossos pecados Quem tá com Deus? Quem tá com Deus? Pra favorável Vigar com Deus Baixinho agora Pra vocês cantarem Com meu amor Se você quer sua bênção Pegue agora Levante a mão Receba aí tua vitória Mas não esqueça De agradecer Abra a boca E glorifique Pra valer Se você quer sua bênção Pegue agora Levante a mão Receba aí tua vitória Pra finalizar Com chave de ouro Alô, Pojuca Pra quem está tranquilo E favorável Quem tá com Deus? Quem tá com Deus? Quem tá com Deus? Jesus morreu na cruz Quem tá com Deus? Quem tá com Deus? Que Deus abençoe a todos Um abração Deus abençoe cada um de vocês Salve, sonorização Congrega, projuca Lion Produções Boa glória Tchau, gente Êêêêêêêêêw Cêêêêêêêêêêh